A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente vai começar a batalha dos poderosos guerreiros Os golpes do bêbado Tio, versão brasileira, Áudio News, Rio A CIDADE NO BRASIL 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 Então ela já deve ter ensinado a ele a técnica mestre Que aprimora o lerador Só pode ser isso Técnica mestre? O que é isso? Presta atenção que você já vai entender O que é isso? A situação é trágica, é um drama Como é que você consegue comer? Ah, o senhor é muito cruel comigo. Cala a boca. Começar! Mas que energia sinistra. Eu nunca tinha sentido isso antes. E aí, Yusuke? Vê se consegue acompanhar os meus movimentos. O que é isso? Ele é rápido, não? Seus movimentos parecem fluir. Eles são imprevisíveis e eficientes. Vai ser muito difícil pegá-lo. Que velocidade. Finalmente, T.U. está usando a técnica do bêbado. Eu? Eu não estou conseguindo enxergar os movimentos do T.U. Onde será que ele se meteu? É impressionante, minha gente. São movimentos muito rápidos. Agora vai. Deu seu encontro de uma vez? Eu gostaria de pedir desculpas. Eu não posso dizer aos senhores o que realmente está acontecendo, porque nem eu estou vendo absolutamente nada. Agora nós vamos reprisar os rápidos movimentos de T.U. no painel eletrônico. E aí, eu vi só um golpe, mas na realidade foram cinco. É incrível, a técnica do bêbado é formidável. É um espetáculo que vocês precisam admirar. Ah, e o Yusuke? É rápido demais, não há chance de revidar. Apesar da aparência, os golpes deles são refinados. Apesar da aparência, os golpes deles são refinados. Feito a aparência, os golpes deles são refinados. Apesar da aparência, os golpes deles são refinados. É verdade. É verdade. O que está vendo? Ele está achando que está em uma pista de dança? Conseguiu! Esse golpe é incrível. Foi uma sequência chocante de golpes. Foi de arrepiar os cabelos. E o Suki não teve como reagir e foi jogado fora da arena. Mas o que é isso? O pé de apoio do canalha furou o chão como uma broca. Esses chutes superam dez mil vezes o golpe do Linco. Gracinha, vem aqui. Na verdade, eu não sou assim. Eu vou explicar as palavras dele. Ele disse, quanto mais bêbado, mais forte se torna o golpe. Bebi muito pouco. Portanto, não manifestei nem a metade da minha força. É isso aí. Senhor Saki, agora finalmente o senhor viu a verdadeira força do nosso time. Essa luta já é nossa. Pode acreditar. Eu acho que nós nos entendemos muito bem. Também acho. O que está fazendo, mocinha? Sim, claro, me desculpem. Eu estava empolgada com meu amigo, mas agora vou iniciar a contagem. Um. Pobre o Suki. Será que ele ainda tem forças para lutar? Ah, mas ele não vai entregar o chão tão fácil. Ah, tudo bem. Eu também achei isso. Quatro. Mas ele foi atingido em cheio. Cinco. O que foi, Uramesh? Seis. Não queria ver o meu golpe secreto? Será que você morreu antes de eu terminar o meu aquecimento? Oito. 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 É, não mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha. Caramba, ele se defendeu daquele chute com apenas uma das mãos. E eu quase morri de susto. É isso aí. Manda ver. E o Suki? Calma, Kiki. Ih, foi mal. Me empolguei. É, quase que eu fui, mas minha ficha lá em cima não está pedida, não. Isso mesmo. É bom demais. Eu estou me divertindo muito. Espero que também estejam. Eu também. Sou viciado em lutar. Isso me deixa mais corajoso e com mais vontade de lutar. A luta vai continuar. Hã? O que é que está acontecendo? Por que ele atirou lá em cima? Olha, eu não estou entendendo nada. Ele errou a mira, foi? Esse é o Leigan. É o meu golpe principal. Eu só posso dar quatro tiros por dia. Portanto, só me restam mais três tiros. Em compensação, quanto mais aumento minha energia espiritual, mais potente ele fica. Se cuide, garoto. Que luta emocionante, minha gente. E o Suki mostra o seu principal golpe. Isso está me parecendo mais uma exibição do que uma luta. Deve ser a primeira vez que isso acontece desde que iniciou nosso torneio. Seu idiota, você está entrando na onda desse bêbado. Que otário. Mas eu estou gostando de você, seu miserável. Que otário. Acho que eu bebi muito fora do ringue. O álcool está fazendo efeito rápido pra caramba. Acho que estou quase no ponto. Eu prometi a mim mesmo que vou vencer usando o meu golpe secreto. Tio, você não vai usar esse golpe não, né? Esse golpe é horrível. Que bom, querido? Agora preste atenção na minha super técnica. Caramba, a que técnica ele está se referindo? O Yusuke está se mostrando muito. Ele tem que ficar de olhos abertos. Olha, eu tenho uma bebida forte chamada Mata-Diabo. Que deixa doidão. O Bebato pegou a bebida do bolso. É a primeira vez que isso acontece desde que iniciou o torneio. O que é isso, gente? Ele está bebendo tudo num só gole. O quê? O que é aquilo? Deve ser uma bebida dessas aí que dá energia. O que se acha? Acredito que não seja isso, exatamente. Essa técnica... Essa técnica tem uma força que ninguém conhece. O público está totalmente envolvido pela energia misteriosa do Tio. Mas o que é isso? Cobbara, o que vai acontecer? Eu sei lá. Eu juro que eu não sei. Todo o público, de modo geral, está super ansioso observando o que vai acontecer. Que golpe misterioso será esse, hein, gente? O que é isso? O Quadro! Ah... Mas que vixame... Ele está fazendo mesmo isso? Mas tudo bem, ele tem que ficar forte para distjavelmente recuperar. Olha, veja você que cara folgado. Não é brincadeira, não, hein? Que, 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 levanta daí. Está todo mundo te vendo, animal. Ah, Sr. Correa, mas não gosto de torcer muito, não. Depois dessa encenação, eu vou ficar nervoso se não acontecer nada. Tio, está tudo bem com você? O Tio mostra sua verdadeira força quando está completamente bêbado. O excesso de álcool e o Suikens são etapas da cerimônia para trazer o seu verdadeiro poder. Isso não vai ficar assim. Sai fora, um safado como você devia ficar no meio dos horrorosos seres humanos. Nunca mais apareça na nossa frente. Ah, eu pego você. Eles não vão mais incomodar você. Ah, mas que bebida sem graça! Mas o que é isso? Eu não estou gostando muito desse lugar aqui, não, sabe? Aqui só tem bebida ruim, Arthur. Que porcaria. Está querendo desafiar a gente? É isso aí. A minha força está aumentando. Está muito divertido. Prepare-se, viu, Yusuke? Por que ninguém vence o Tio quando ele está com a energia no máximo? Obrigado. Está precisando de uma mulher assim como você. Ai, que cantada! O cheiro da bebida está sumindo. Não, agora parece que a energia sinistra está se somando ao efeito do álcool. É. Nossa, será que é essa a força que vem da bebedeira? E agora, pessoal, nós vamos ver o golpe secreto. Sou o Tio, mestre alquimista Bembo. Eu vou usar agora a minha força máxima. Nossa, que curioso! Ele está emanando uma energia que lembra o Gudon Doce. Ele está montando como se fosse confeiteiro. O que será isso, gente? Mas o que é aquilo? Os mestres alquimistas podem alterar a energia maligna. Então aquela energia que sentimos era uma combinação de bebida com seu poder sobrenatural. Ele conseguiu fazer uma bola energética semelhante ao Ney Gunn. É, e parece ser poderosa. O quê? Como pode ter certeza disso? Vamos medir nossas forças. Eu estou te esperando. E tem a mesma velocidade. As energias dele se chocaram para o suor a um. Qual das bolas será a mais forte? São iguais. Nossa, eles atiraram ao mesmo tempo e os golpes se encontraram. Que loucura! Se atacam e nem se defendem. Eu nunca vi. Os dois estão esperando uma chance de dar mais um tiro. E quem recuar agora ficará sem dúvida fatalmente desguarnecido. Eu não estou vendo nada, é impossível comer um soco sequer. Tudo isso acontece muito rápido. Eu acho que troca. Ah, é minha chance. Beleza, o Tio vai decidir a luta agora Está liberando toda a energia Se a luta demorar, além de ficar em desvantagem Os danos serão maiores Porque o corpo não vai aguentar O nível de poder dele se equipara E eu tenho certeza de que isso vai acabar mal O quê? Acabar mal? Salva-me da Neste Caramba, é muito maior Que o Leigan A posição dele não é boa Não tem como desviar Minha nossa, vai acertar Ryusuke É inútil, eu concentrei todo o meu poder nesta bola O Leigan vai ser engolido por ela Essa luta está no papo Ninguém escapa da bola energética do Tio Leigan, tiros seguidos Tiros seguidos Abaixo A bola continua indo para cima do Ryusuke Vamos se chocar Os dois se chocaram Ah, Ryusuke Mas onde é que estão aqueles dois? Eles sumiram? O quê? Mas onde eles estão? Explodiram no ar? Simplesmente os dois desapareceram Aqui Cada um foi para o seu lado Ou será que eles foram arremessados para fora do ringue? Cadê eles, pessoal? Estão lá em cima Nossa, e olhem, eles estão caindo E como vocês podem reparar Os dois foram atingidos As roupas estão rasgadas E estão muito feridos É Já tirou três vezes, não é? E usou toda a energia espiritual que tinha, não é? Não passa de um ser humano normal sem poderes, não estou certo? Você tem toda a razão, Tio Não vou mentir, também estou sem forças Eles estão rindo Estão feridos, mas acham graça Esses lutadores fanáticos foram além da minha compreensão O que está fazendo? Esse imbecil não conseguiu ganhar dele? Infelizmente agora os dois estão sem força nenhuma Ué, empate? Não, eu acho que não Porque nesse torneio sempre tem que ter um vencedor Olha, temos que definir o vencedor de qualquer jeito É, mas é claro que sim Tio e Yusuke usaram toda a energia que tinham E agora vai começar um novo desafio Alguém tem que ganhar Yusuke conseguirá vencer Tio? Na luta contra Tio, esgotei toda a minha energia e perdi a chance de usar o Legan Ah, mas o que é isso, Tio? Você também está na pior, né? Ainda é cedo para desistir Não sabemos ainda quem é o vencedor Próximo episódio, a luta decisiva Não conhecei outro mundo, eu por querer Eu sei que meu coração Agora dói O vento suave traz Um olhar que te encontro em qualquer lugar Estamos frente a frente Enquanto a noite cai E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim Até que tudo se desfaz É tão estranho A gente não combinar se de repente A força pra viver Vai mostrar Que foi bom Que valeu Se não acontecer A gente fez o que é certo Não vou me machucar Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só Eu deixar passar Eu vou dizer adeus Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só Eu deixar passar Sayonara Bye 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 Obrigado.